Procurei vocês demais, vocês dentro do berg, gente, isso é um milagre, gente, onde estão esses gatos? Eles estão dentro do berg, aqui na escadeira. Cadê seu irmão? Está onde? Está aí, pai. Onde está o outro? Rapaz, vocês não tem juízo e ele está brincando com o rabo do outro. Eu acho que eles estão brincando de esconde e esconde. É, minha filha? É. Mas, rapaz, nós procurando vocês para dar ração, não é, minha filha? É. E eles brincando, gente, dentro do berg, as cadeiras aqui. Eu não quero vocês entrando aqui porque vocês podem chegar a óbito. Olha, gente, antes... Chegue para cá. O outro saindo. Rata, eu vou pegar. Solte ele, velho. Meu filho está sem blusa. Olha, gente, um saiu, olha. Sai, salvou ele. Minha filha salvou, foi, hein? Salvou. Minha gatinha e princesa. Isso não é... Chega, Labachura. Vai lá. Labachura, sai daí dentro. Labachura, sai, né, pai? Esse saiu. O outro faz fácil demais. Esse daí agora não quer sair, né, pai? Chega, Labachura. O outro não quer sair, né, pai? Sai daí dentro. Olha. Olha. Olha, olha, temi no saco. Aqui já segue...